Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como que você vai chegar a faturar 10 mil reais por mês na internet Ou mais, o que você precisa fazer, como fazer, por que fazer, como implementar o processo pra ganhar 10 mil reais por mês na internet As formas de fazer isso, tudo o que você precisa Eu contei essa história no Fábio Pochá, quando eu fui que ele veio um soco da Índia Que assim, gente? Eu fui gravar, na verdade, eu fui filmar, esse filme tinha 18 anos de idade Um filme do Rui Guerra, um filme importante, assim, do cinema nacional E aí a gente tinha folga, o que você faz numa folga no Xingu? Não tem um shopping, não tem um cinema, não tem um nada Você fica dentro de uma cabana, né? A gente tava em cabaninhas e tal E aí você vai conhecer o que? Uma outra tribo, né? E me disseram que tinha um produto Né? Atenção, Eudora, quem sabe Não vai falar que é pra rejuvenescer Não, calma, não, é uma coisa muito legal Que nunca ninguém pensou Que é o seguinte, que eles têm um babado Que eu não sei como é que chama, até porque eu não descobri Que é uma coisa que tem numa planta Tipo uma babosa, assim, tipo uma gosma e tal Que você passa na perna, no braço, não sei o quê E fica 10 anos sem crescer pelo Gente Quem que falou isso? Tá anotado, né? Anota aí Aí eu falei, gente, eu tenho que descobrir isso Eu, empreendedora, né? Já querendo lançar um negócio Patentear Patentear Negócio de 18 anos Aí eu peguei e fui com uma sacolinha Porque o que eles gostavam? Hoje não, porque eles já estão muito mais avançados Mas nessa época, eles gostavam de sabonete, pilha E eu levei um monte de sabonete, um monte de pilha Pra cambirar, cambirar a trocar Trocava por um anel de coquinho Trocava por um cocar Trocava por coisas, né? E eu queria trocar apenas a informação Eu queria só a informação da coisa sem pelo E aí Eu falava com um grupo de índias E elas falavam em Tupi-Guarani E eu Sem entender, claro Com a minha sacola aqui E ela dizia assim Cambirar, sabonete, pilha Eu dizia Sim, se você me der informação Do que vocês passam aqui No Pelinho E eu ali tentando fazer uma amizade Não tava conseguindo Aí E teve uma hora que elas puxaram a sacola E eu puxei de um lado Elas puxaram do outro E eu falei, dá a minha sacola Você não deu uma informação Falando uma coisa que eu não sabia o que era Aí puxou daqui, puxou dali Menina Ela puxou E acho que ela foi Tentar se defender E pá Na minha cara Meu pai amado Meu amor, eu caí dura Ali no chão Meu Deus E quem tava comigo era a mulher do produtor do filme Que foi me arrastando por uma canela Como um bacalhau véio Sabe assim, tipo Cara, tu ficou Eu caí, tá morrendo Eu desmaiei Ela me deu um soco Meu pai amado Foi uma loucura E essa história eu contei No Fábio Pochat Que foi bem engraçada Essa história Contei com detalhes Demais Tem lá então Dá pra assistir Sim, sim Procurar Então, resumindo Você perdeu as pilhas, sabonete Amor, não ganhei nada Perdi Eu fui stalkeada Eu fui roubada, na verdade Pegaram lá Sabonete E pilha não é nada E eu com um soco na cara Fiquei sem informação Nunca consegui patentear isso Viu, Dora Vamos atrás disso Vamos atrás disso Mas vai com alguém que fale E por isso que ele tá perguntando isso Porque essa história é bem engraçada Tchau